E tem um peixinho que eu sou fã, é esse cara aqui, meu. Olha a carinha dele, de simpático, né? E é um peixe de vitrine, tá sempre nadando, ele procura uma toquinha. Cara, esse cara aqui, eu acho ele fantástico. É, ele é um peixe discreto e ao mesmo tempo ele é um show no aquário. Exatamente, cara. É um peixe que se dá bem com todo mundo, não é agressivo por ninguém, não belisca coral, come super fácil. Lindo, e tem bastante hoje, né? Tem muito, bastante mesmo. Olha só que lindado. Em vários tamanhos, tem pequeno, grande, médio. Maravilhoso. E pra pegar ração, pega? Facilmente. Todos estão comendo ração. Lindo.